Chele News, tudo limpo Pensa bem se queres me deixar Veja bem quem tá te avisar Pra depois não precisar chorar E nesse tempo não tão cuidar Pensa bem se queres me deixar Veja bem quem tá te avisar Pra depois não precisar chorar E nesse tempo não tão cuidar Se o paciente que procura seu doutor E estás consciente que arranjas de outro motor Nostrago nada são mentais do amor Se já esqueceste que eu era doutor O paciente que procura seu doutor E estás consciente que arranjas de outro motor Nostrago nada são mentais do amor Se já esqueceste que eu era doutor Eu sinto faltas do nosso amor E como estás tipo não acabou Me dá uma dica, olha por favor Porque é um disfarce no nosso amor Eu sinto faltas do nosso amor E como estás tipo não acabou Me dá uma dica, olha por favor Porque é um disfarce no nosso amor Eu sinto faltas do nosso amor Ei, não deixas de ser Quem de noite brilha mais Que pode trazer a paz Quem de noite brilha mais Que pode trazer a paz Sou paciente que procura seu doutor E estás consciente que arranjas de outro motor Não estrago nada são mentais do amor Se já esqueceste que eu era doutor Eu sinto faltas do nosso amor E como estás tipo não acabou Me dá uma dica, olha por favor Porque é um disfarce no nosso amor Eu sinto faltas do nosso amor E como estás tipo não acabou Me dá uma dica, olha por favor Porque é um disfarce no nosso amor Não deixas de ser Shelly News Tudo limpo Não deixas de ser